Olá galera, aqui é o Gabriel, e galera, hoje a gente vai jogar os meus heróis favoritos Eu vou mostrar o meu tipo de herói 100% favorito Mas antes eu vou começar com o primeiro, eu vou colocar o outro caminhão Estou aqui com o caminhão azul, aquele grandão, só bora Vou passar ali na rampa e talvez eu tenha que colocar esse caminhão no caminhão cegonha E é isso mesmo, eu acho que tem espaço Eu acho que tem espaço, mas aqui é um caminhão muito pesado Inclusive, o caminhão cegonha é exatamente o mesmo modelo que esse que eu estou pilotando Vamos que vamos, esse vai ser o maior desafio de todos Opa, eu acho que subi, mas vamos conseguir, eu sou o melhor Não é uma chips, é o salgadinho, é o salgadinho, é o salgadinho, é o salgadinho Acho que eu já teria comentado Toma Nossa Tá, vamos lá 3, 2, 1, gole Toma 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 É hora de correr É hora de entrar Toma Domínio do controle aéreo Nossa O que vai acontecer aqui, eu vou voar, é isso? E cadê a lava? Vamos lá Olha que quer que são treinamento Fundamentos do controle aéreo Oh, velho Por favor Finalmente Tem até um vídeo aqui pra aprender Caraca, isso é impressionante Calma aí, vamos ver o controle aéreo Nossa, complicado, hein Nossa Ah, bem difícil Esse parece ser apenas um trem Então, aqui eu venho Mas eu fui horrível Subi não dá É o controle aéreo mesmo Ah, mas o que é isso? E se eu pular antes, será que ajuda? Oh, mano, o que deu errado? Nossa, eu tenho que manter a calma Já entendi, tá escrito ali Eu não tô acostumado a jogar Vamos Tem que passar rapidamente O controle aéreo Não, aqui eu vou ter que dar essa roubada Vou ter uma roubada mesmo Tem uma escada aqui Aéreo, segura Agarra Bom, eu posso apertar a Z E eu vou dar o último check-up Tudo direto E já Acho melhor Impulso infinito Oi, Tinténs É a parada imensível Eu tenho que pegar esse impulso Vai E agora? Tem que continuar? Primeiro, eu vou chegar aqui Dá pra gente calar aqui? Não dá? Deus Ah, não Eu tinha que ter continuado Vai Não Toma Toma Meu Deus É o mesmo desafio Só que agora tá tudo pegando E se eu cair aqui Churrasquinho de arqueiro Tá pegando um fundo Vai, vamos lá Pulou aqui Pegou impulso Pulou aqui Ah, mas que isso Faltou impulso ali Mas vamos lá Agora tudo tem nada Mandei a calma Vou tentar pegar Dois anéis Aqui E agora? O que que era que tem aqui? Calma Como que eu vou pular daqui ali? Não pode tá brincando comigo Vamos lá Pegar um impulso No pulo Ah, eu posso fazer um impulso No pulo parado Aqui, ó Eu ganhando aqui a agilidade Eu vou tentar descobrir O que tá aqui Ah, não Eu não tinha visto Imaginar que ela vem lá Domínio do controle aéreo Deu pra perceber Que que tem Domínio dos saltos em paredes Opa Esse aqui parece que vai ser legal Não, primeiro que eu vou ser legal também Mas me dei mal, né? Fundamentos dos saltos em paredes Aproximo sentir uma mancha Aproximo sentir uma mancha Aproximo sentir uma parede E pressione o salto Novamente quando estiver tocando na mancha Aproximo-se da parede em ângulos diferentes Para direcionar onde salta Cuidado com o controle aéreo Eu não tenho controle aéreo Nenhum úculo percurso usando saltos em paredes Dica Quando estiver na parede Você pode molhar para direcionar o seu salto Vamos olhar daqui Vamos lá Vamos continuar, velho Já olha pra onde eu quero saltar em seguida Prometo que eu vou treinar Com o salto aéreo, hein? E aí Eu vou montar aqui No marco de todos Opa Esse aqui é radical Esse aqui eu gostei Você viu que eu vou morrer desse aqui Agora É pra finalizar aqui o desafio Xinguishou Top demais A colchão é lava Colchão É lava Nossa, mas esse aqui Eu passo sem passar Toma É aquele que ele está Fazendo aqui na parede Vai Que isso? Ah, não Acho que já dá pra pular direto Ali no colchonete Não dá pra voar mais rápido Eu esqueci disso E aqui em cima Consegui, consegui Tá tudo no lugar aí Novo item desbloqueado Tamo junto Passei esse desafio Vamos continuar aí Vamos para o próximo Próximo treinamento Subindo no surf Vamos lá É hora de surfar então E pelo jeito Vai ser nessa plataforma Miau Se solte um corrimão Então segura pra frente E continue olhando pra frente E não para baixo Siga o contorno dos corrimãos Com sua câmera Você pode saltar De um corrimão A qualquer momento Para saltar Para saltar Você sai de um corrimão Na direção Para a qual está olhando Balance a câmera Para obter uma simplificação De altura Com o percurso Vamos ver o carinha aí Surfista mesmo Hein O Enrio 3 É isso É só isso Ah, então beleza Vamos lá Calma Eu acho que Esse aqui não é o caminho Tinha uma escada Vamos lá Tinha um corrimão Uou Esse aqui é radical Hein Olha isso Meu Deus É muita coisa Linda É muita coisa Que pega Consegui Não, não, não Escorreguei ali Vai Não preciso Eu só uso knuckles Rapaz Eu já pulei direto Uou Não Olha ele Eu nem preciso Virar uma bola Para destruir esse negócio O meu cusco É forte Ele já passa ali Não Vai Não Eu não posso aceitar Sair daqui sem ele hoje Olha Até que aqui Eu não fui tão mal Ah, mas essa parte Essa parte aqui é terrível Beleza Aqui é aquele que Não vai mandar de volta Pode levar Isso aqui dá vontade Desse de novo Ah, dá muita vontade Desse de novo Eita Ah Dessa vez Eu suprimei menos Eu estou quase profissional Quase treinado Peguei o checkpoint E agora É aquilo, né Aqueles pulinhos Sem parar Eu arrumei problema Eu estou aqui de novo Nossa, agora eu estou chegando aqui Tranquilo Vale a pena treinar Porque Vou ganhando habilidade, né Mas aqui Não sei não, hein Ó Ah, deu certo Ah, não Nossa, eu vou sair vitorioso Desse vídeo Nossa, última vida Eu não estava conseguindo Nem finalizar Que tirar do melhor tempo Vamos lá Aqui eu estou treinando Aqui minhas habilidades Vamos dominar aqui agora O reforço O que seria o domínio do reforço? Vamos lá Vamos intensificar Salte esse movimento lateralmente Para a esquerda ou direita O movimento lateral Chegue para a mesma direção Calma aí A terceira dica é Checkpoint Não vai adiantar nada Você morrendo Ou eu vou voltar daí Não vou Ser mandado De volta Tá, vamos lá Vai Ah, entendi Não, hein Acho que aqui era só para treinar E agora é para colocar em prática, né Na parte de cima Mas será que eu preciso pular? Para fazer com que um salto atinja bônus de velocidade Você pode dar alguns passos depois de atinja bônus de velocidade Eu acho que eu tenho que dar esses saltos aqui Eu conseguiria um mega salto no final Isso explica, isso explica porque eu tenho que sair saltando Senão eu só ir andando mesmo De um lado para o outro De um lado para o outro Vamos Vamos Não Como assim? Ah, esse aqui é que sim E agora? Salto Não mais salto Vai Não, 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 não Ah, passei roubando Vamos lá Vamos ver se é que eu vou conseguir Aqui é fácil Agora Agora Calma, calma Que eu tinha que sair do impulso Consegui Uou Teste 2 Teste 2 Aí a gente vai para outro mapa Que eu gosto bastante O jogo é que eu também Mais Eu também gosto Ah, não, não Se não dá, cara Uhul Agarra aí Não, não, não Se eu pego para arranhar Consegui Nossa, mas isso é um desafio mais difícil Consegui entender também como funciona Mas demorei muito E eu espero que eu não use isso para passar nenhuma fase Vou ter que pular de um lado para o outro Olha aí, eu vou ganhando pontuação Conforme eu vou pulando de um lado para o outro Me segurando para a frente Eu tinha que juntar mais de um ponto Não Nossa Nossa Mas tem Ah, esse parece legal Vou sair voando O ventilador permitirá que você flutue Enquanto empurra você para longe Cadê o vídeo? Vamos ver, vamos ver Beleza Opa Não tem Parece que não morre, hein Vamos ver, vamos ver Vamos lá Vamos ver o ventilador Uhul Esse aqui é top Calma, eu tenho que pegar o impulso Já entendi que eu tenho que pegar o impulso Porque se eu não vou conseguir É, parece eu Consegui derrotar o chapéu Então vamos Agora Nós vamos para o outro lado Estamos aqui, gente Agora vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah, eu descobri Mas foi na sorte Era para eu pisar nesse pedaço de madeira Espera aí, deixa eu falar com o bem Vai Consegui Consegui Agora vem o desafio Na parede, né Que eu me lembro bem Cadê agora a outra parede Estou no caminho certo? E como é que eu chego lá? Eu vou roubando mesmo O que é isso? Tulei aqui nas pedras Tá, agora aqui Olha para cá Ih Descerto Esse da parede já está tranquilo Ah, não Tinha esse bloqueio O cipó selvagem Mas ainda não é o final Por que ele está aqui? Ufa Esse é o final Roubado Esse desafio aqui Ainda não acabou Tá, vou de uma bola para a outra Nossa, mas esse é difícil Porque eu tenho que ter o domingo aéreo Eu vou usar a gosma É um favor ainda Ah, não Isso de novo não Isso de novo não Não aguento mais isso não Vou agora normal Ficadinha na parede Isso Com calma Com calma O que tem normal, será? Pega aqui o corrimão Já olha onde quer pular Opa Ah, não, não, não Só posso usar uma vez Sim Eu estou usando o meu domingo aéreo ali Isso, eu quero muita velocidade Estou tentando controlar Vai Vai Tá, vamos lá Consegui Consegui Mas eu saí na velocidade Do flash aqui também Não 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 Isso aí é Perdida já Não Não Ah, que isso? Não, não, não Não, não, não Não, não, não O que é isso? Onde ali Deu certo, deu certo Parei exatamente onde devia parar Ah, não Acabou o tempo já Estreito Muito estreito Mas já Passei Passei mais um desafio Parece que está fácil ali Mas pelo que eu estou vendo É aquele negócio de pegar impulso Pular de um lado para o outro Eita Acabou Acabou É campeão Eu consegui vencer Eu consegui Eu consegui Eu consegui não Acabou o vídeo Valeu por ter assistido Saber 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 Vai, vai, vai Preciso Vencer E esse mapa tem uma mensagem Aqui no topo Que diz Vídeos mais difíceis estão no final Apenas Outras pessoas Podem vencer Então parece que os desafios Realmente são Ganam Meus Davizão está aqui comigo Davi, por que você está se escondendo? Por que, Robin? Só 1% consegue Então Eu vou ter que atingir A minha nova transformação Que transformação? Se transforma Se transforma Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal E ative o sininho Porque se eu não Vai passar por uma transformação agora Para enfrentar Esses desafios Então vamos para o mundo Do meu super herói Muito preferido Qual você escolhe? Essa transformação Eu falo galera Eu vou estar no mapa do meu herói Mas você não vai precisar atirar Da vez Se eu ganhar um real Já está aqui comigo Se eu ganhar um real Continua Eu estou voando Eu tenho que te entregar um real Então só eu que perco aquele desafio E eu estou tendo a vender Não, vai embora Agora é para você Eu acho mais justo Eu te dar um real Porque você vai perder Espera Davi, você vai ter que Me pagar um real agora Se eu chegar primeiro Vai ter que vender salgado na escola Para juntar esse um real aí Nossa Eu vou ter que fazer o mais de fora Eu vou ter que vender salgado na escola Nossa E agora? O que eu faço? Vai ter que trabalhar Para pagar esse um real Que isso? Eu encostei na barra azul E não morri E o principal motivo Para chegar no final aqui É porque o mapa está falando Que os desafios são muito difíceis E somente 1% das pessoas Conseguem vender A gente está aqui para provar Que nós somos mitos E conseguimos vender Brincadeira É que está muito fácil Ô homem Ó homem Você não vai acreditar Fala, fala Davi Eu estou achando que isso aqui É muito fácil Essa mensagem é mentira Qualquer um pode passar isso aqui Ô homem Está falando que a pena 1% das pessoas Conseguem passar Então Então é aqui que você consegue Conseguem passar Agora Se você clicar Só que ele custa 1% E sabe quantos robux? Mil Mil robux Caraca Então é uma estratégia O mapa Ele está querendo vender Para você A última fase Só que É muito caro Já você tem que usar dinheiro Para a vida real Me salve Para você já Aprender Mas a gente não vai fazer isso A gente vai passar aqui Honestamente Sem dar dinheiro Para o criador Para o criador Nesse mapa Você tropeou vários Intensos Vai tentar Ganhar dias Dos jogadores E a gente tudo colocou Esse botão Aí no final Que é um absurdo Vendiu? Você está louco Já estou seguindo aqui Você que passa Um desafio Muito difícil E o final Está muito longe Muito longe mesmo Agora Deu muita vontade De apertar Para ir direto Para o final Tem um botão Para pular A fase Caso esteja muito difícil Para pular a fase Também é caro Você tem que ter Se for vox Vai fazer tão curtinha Vai ver Eu estou aqui do lado Eu vou chegar primeiro Tchau 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 Por favor Falei pelo tranquilo Não Não posso esperar Não Não Cai Agora eu dei Despera E se que Eu morri Não Eu falei Eu estava me morrendo Então eu Despera Eu voltei aqui Por que eu voltei aqui Porque você não Pai noche Pai Que sorte Vem no céu Que eu contou E hoje Eu faço É bola Nossa É uma mentira Eu morri Ainda bem Você morreu também Agora a gente está empatado Nossa Como Como que eu não cheguei O checkpoint No serviço Eu não cheguei Eu não cheguei Eu não cheguei Passar na tranquilidade Calma Passa calma Não consigo Não consigo Agora eu não consigo passar Morre logo Morre logo Vai Vai Morre Não Não Eu vou morrer Vai Eu tenho que pegar O checkpoint Agora Mas como Eu não cheguei Eu não cheguei Eu não cheguei Eu não cheguei E olha o karma Está avançado Está fazendo Tem isso Isso aí É fixaria Ah Ah Quero cheirar Isso daqui Eu peguei Esse ponte aqui Tenho certeza Nossa Davi está muito na frente Foi aí nesse desafio Que eu morri Agora Tô no desafio Que bola Agora eu vou conseguir Passar Passei Vou passar agora Davi avançou muito Eu perdi aqui Nossa Perdi esse novo No mesmo desafio Que eu tinha morrido Se eu voltasse Que desafio lá atrás Eu vou desistir Eu vou pular pro final Nossa Sorte Sorte Eu estava disposto A comprar o item Para ir direto Pro final Se eu voltasse Lá naquele lugar Davi Ah Mas desse jeito Você teria que me dar o real Nossa Mas aí eu saio Eu pego isso Porque custa muito mais Do que um real Pra eu comprar Esse botão do final É Nossa Eu pego isso Sim O botão do final É mais caro Que um real Rob Eu acho que o jogador Ele errou alguns por cento Ali Eu acho que Eu deveria colocar 29% das pessoas Conseguem passar Esse desafio Peraí Realmente está muito fácil Só que ao mesmo tempo Eles estão fechados Porque Você acaba correndo Com coisas simples E dá pra perceber Um papo é muito longo Vai demorar muito Pra tirar o final Mas O meu nome é o Davi E eu vou conseguir Passar Nossa O Davi te falou Eu tô morrendo aqui Um desafio super fácil Pra renascer O João já bota uma propaganda De um que eu não preciso Agora vai Se eu falar Você tem que voltar Senão ela vai desvagar É Melanescer Espera aí Espera aí Espera aí O Davi Espera aí A gente passa junto Não Não vou esperar Eu falei pra você Me esperar E você não me esperou Né Tomara que você sofra que nem eu sou preto se dá pra ir. Eu preciso ser melhor, senão eu tô frito. Ainda tem muita coisa pela frente. Davi não vai completar esse desafio. O campeão não faz que eu morro no desafio fácil. Isso que tá me deixando nervoso. Eu vou completar sim, tô certo. Ai, 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 desafio fácil. Morrendo no desafio fácil. Não, não. Ah, tá sofrendo que eu sofrer, né? Ah, é assim que eu gosto. Pior que é um desafio super fácil, nem aquele que você morreu ainda. Sério? Nossa, não acredito. Então, então você tá na super desvantagem. Tô na super desvantagem, que agora que eu vou chegar no edifício. Beleza, que é isso aqui, esse negócio azul assim. Ah, sei lá, né? Deixa aí, tamo junto aí, vamos passar. Ai, ai, que dor no meu pé. Que isso? Aquela lava pra queimar meu pé assim, destruir meu corpo. Ó, minhosa, tô fazendo alguma coisa aí. Tô nervoso. Agora eu sei. Agora eu sei porque somente 1% das pessoas conseguem ligar no final. Porque tem que ter paciência aqui, velho. O negócio é difícil. Então, só 1%? Nossa! Não tô mais aguentando. Olha só. Robin, Robin, Robin. Tomara que cá, meu. Tenta aí. Ah, não se pode ficar aí, velho. É, então tá aí, Robin, vai. Nunca acaba, nunca acaba. Então morre, vai. Ah, sabe que já que você falou pra eu morrer. Ui! Passei, passei, passei. Agora eu não vou morrer mais. Agora o negócio tá sério. Chega de morrer. Morrer em desafios bestas. Um desafio difícil de morrer muitas vezes. Agora acabou. Acabou a cota das mortes. Beleza. Agora pula aqui e só subir aqui nessa torre gigante. Eu acho que essa barra vermelha. Nossa, é tipo um apirinto, um negócio bizarro isso. Onde ele tá? Pera, deixa eu tentar colocar aqui. Achei ainda, tá aí, Robin. Caraca, calma. Calma. Eu não tô te vendo. Não dá pra ver, não. Realmente tô longe. Eu tô em cima da torre aqui. Tô aí. Ah, tá aí na frente. Nossa, eu achei que já tava do outro lado. Ainda bem que não. Pronto, foi. Eu preciso de uma possibilidade. E essa ponte praticamente invisível aqui. Como é que eu faço? Robin, tem um bloco aí que não vai precisar. Vai. Eu saio. Então, gente, eu sou. Eu já passei da mesma. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe like que vai me ajudar muito. Muito mesmo. E, gente. Então, é isso. Obrigado pro meu vídeo. Falei, falou. E tchau.